Música Olá, aqui é Play 1 na área, mais uma vez Eu vou ensinar aqui um outro jeito de ganhar dinheiro com MasterClicks Agora no Dragon Ball Power Warriors Tem muita gente que usa a versão antiga Pra ganhar muito dinheiro e transferir pra cá Só que meu celular não consegue baixar Ele não quer baixar a versão antiga Aí eu achei outro jeito Eu pego o MasterClicks, coloco aqui nos anúncios E pronto, dou Play Do mesmo dia de ano, do mesmo configurações E pronto, quando entra no vídeo Aí eu solto Espera que... Tem que... Bora esperar que o anúncio acabar Pronto, acabou o anúncio Agora Pronto, eu tinha 900 e pouco E agora tem 2.280 Faz de novo Pode esperar que o anúncio acabar de novo Mas pelo menos, é... Não é melhor que o jeito do Legendary Mini Warriors Só que até que é bom Pronto, o anúncio já acabou E já tinha 300 e pouco Então é isso É o jeito alternativo de ganhar dinheiro no Power Warriors Então é isso Tomara que tenham gostado Valeu E... Vixe Maria, falta muito ainda pra comprar Então é isso Tomara que tenham gostado Valeu E fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí